Tudo bem, eu sei Vem de quase todas as consequências As palavras duras que nós lançamos Quando gostamos da mesma frequência A sua coisa não me sai da cabeça Quando nós dois ficamos juntos no mesmo planeta A sua coisa não me sai da cabeça Quando nós dois ficamos juntos no mesmo planeta Tudo bem, eu sei A altura do abismo Em fortes tempos sem querer Quando gostamos do mesmo ritmo Sei também de quase todas as consequências As palavras duras que nós lançamos Quando gostamos da mesma frequência Mais uma coisa não me sai da cabeça Quando nós dois ficamos juntos no mesmo planeta Mais uma coisa não me sai da cabeça Quando nós dois ficamos juntos no mesmo planeta Ninguém nunca mais vai saber como é Ninguém vai saber onde é Ninguém nunca mais vai saber como é Ninguém vai saber Mais uma coisa não me sai da cabeça Mais uma coisa não me sai da cabeça Quando nós dois ficamos juntos no mesmo planeta Mais uma coisa não me sai da cabeça Quando nós dois ficamos juntos no mesmo planeta Mais uma coisa não me sai da cabeça Mais uma coisa não me sai da cabeça Quando nós dois ficamos juntos no mesmo planeta Mais uma coisa não me sai da cabeça Mais uma coisa não me sai da cabeça Quando nós dois ficamos juntos no mesmo planeta Mais uma coisa não me sai da cabeça